Olha aí, legal, hein? Uma vez mais aqui em Marquinhos Automóveis, porque é o seguinte, meu irmão, trocar de carro é assunto sério, não é Edgar! É isso aí, Marcão, é isso aí, Franca, é isso aí, região, quer trocar seu carro? Marquinhos Automóveis, a sua melhor opção de compra e venda é aqui no Marquinhos Automóveis. Temos esse exemplo, esse lindo Suzuki, a Jimmy 2015, com 110.000 km na cor vermelha, por apenas 74.900. Legal, segunda opção. Temos também esse Cruze LTZ 2 1.4 Turbo, 2017 na cor preta, por apenas 91.900, isso e muito mais, esperando você de Franca e toda a região. Adquira aquele vico revisado, periciado, com a menor taxa de juros, troca com troco, isso e muito mais, esperando você de Franca e de toda a região, meu amigo Marcão! Você entendeu o recado, né? Marquinhos Automóveis, não tem pra mais ninguém, não. É isso aí, Marcão, vem pra cá! E aí E aí